A gente tem um outro assunto também sobre questões de risco que eu queria te ouvir as mortes naquela BMW, porque chegou o resultado do laudo e os jovens foram asfixiados mesmo por monóxido de carbono o Kaique Lencar e o Maurício Buzinari contam aqui no nosso site que a morte daqueles quatro jovens encontrados em uma BMW no dia 1º de janeiro em Balneário Camboriú foi causada por intoxicação provocada por vazamento de monóxido de carbono do veículo o sistema de escapamento da BMW havia sido adulterado, provocou o vazamento do gás que é tóxico e o gás foi para dentro do veículo os mecânicos vão ser ouvidos pela polícia que acredita que essa customização foi feita de forma caseira, de forma irregular a montadora não tem qualquer responsabilidade segundo a perícia e a polícia a perícia não localizou drogas nem bebidas no carro, assim como o uso de entorpecentes pelas vítimas medicações, aliás, perdão, medições detectaram concentração de no mínimo mil ppm que são partículas por milhão de monóxido de carbono dentro do carro essa modificação que trocou o catalisador do escapamento por um down pipe foi feita em Aparecida de Goiânia, em Goiás portanto, asfixia por monóxido de carbono isso é muito sério, né, Gerardo, a mudança do carro quer dizer, a customização do carro e isso custou a vida de quatro jovens Sim, Diego, esse assunto eu acompanhei o caso, tá até tive algumas participações aí divulgando, e a gente não se cansa de divulgar, porque se repete com uma frequência enorme mortes por intoxicação por monóxido de carbono e isso passa pela nossa educação básica então, por exemplo na Europa, nos Estados Unidos as pessoas têm lareira as pessoas têm aquecimento em casa e elas são um pouco mais instruídas além do que o conhecimento básico mesmo a formação das crianças olha o que eu estou falando é um pouco melhor porque o fenômeno é um fenômeno onde tem chama aberta seja num aquecedor de gás seja num motor lá você tem chama combustão então, onde você tem queima você vai produzir monóxido de carbono uma churrasqueira num local fechado uma vela qualquer chama aberta produz monóxido de carbono então, você tem que ter um local ventilado onde você tem na cozinha o fogão você tem que ter basculante aberto você não pode fazer uma cozinha totalmente fechada senão você vai ter também o risco de morrer com monóxido de carbono então, o que aconteceu aí é que a descarga do veículo é um veículo que tem um certo apelo econômico, financeiro eu que sou engenheiro não me engano muito com esses apelos porém, é reconhecido aí que é uma marca famosa então, a informação que a gente teve aí até pela própria imprensa e que havia o interesse de melhorar o ruído isso tem tudo a ver com o cano de escape com a tubulação de escavamento o sistema de exaustão de gases então, no curso desse escapamento provavelmente uma pessoa que não tem o conhecimento devido básico do que é o fenômeno da queima que qualquer chama aberta que um aquecedor de gás um aquecedor que fique ligado no ambiente fechado e o motor de carro ele vai emanar monóxido de carbono ele foi lá e abriu um espaço porque ali quando ele abre o espaço o ruído do motor muda completamente parece que o carro é muito mais poçante então, ele cria aquele efeito mas ele não provavelmente ele não entendeu que ele está liberando monóxido de carbono para dentro do cofre que é o local onde fica o motor do carro Uma dúvida que tenho Gerardo uma dúvida que tenho é o monóxido de carbono quando liberado assim num ambiente fechado e não ventilado ele é inodoro? A pessoa não percebe que está inalando aquilo? Sim ele é inodoro e color e o efeito dele é agradável então, quando a pessoa começa a sentir a intoxicação ela tem uma sensação de relaxamento na medida que a coisa vai piorando daí não foi que a gente viu o desconforto deles mas, assim vai relaxando vai relaxando a pessoa fica com a pele vermelha então, é muito comum em hotéis a pessoa fechar todo o local e tomar um banho e ter um aquecedor dentro e isso causar essa sensação ou a pessoa ficar dentro do carro numa garagem fechada com o motor ligado por causa do ar condicionado ou outra razão então, isso é muito traiçoeiro porque a pessoa não percebe ela acha que está nossa, está agradável aqui, está tão relaxante e depois descamba para um mal-estar terrível porque é uma competição do monóxido de carbono com a hemoglobina impedindo a absorção de oxigênio pelo corpo então, é um processo lento mas letal então, é preciso que a população entenda que esse fenômeno acontece com qualquer chama aberta você não pode ter chama aberta nem cano de descarga em nenhum local fechado você precisa de ventilação então, isso está acontecendo com uma frequência muito grande então, a gente repete repete, repete porque a gente sabe que tem a responsabilidade quando a gente tem essa oportunidade como aqui no UOL de lembrar não fique num local fechado com um carro ligado ou com uma churrasqueira ou com um aquecedor de água em nenhuma circunstância por mais que esteja agradável às vezes teve uma família que foi para o Chile alugou um imóvel não sabia usar o aquecedor o aquecedor também não era muito seguro e eles morreram todos os familiares brasileiros porque o aquecedor deu um conforto o aquecimento uma sensação de relaxamento e eles durante a noite morreram então, é lamentável isso a gente precisa educar melhor desde a infância para que a gente não veja essas tragédias acontecerem com frequência